Com o aumento das temperaturas, as pessoas têm procurado com mais frequência locais para se refrescar. Assudes, rios e barragens que não são locais adequados para banho justamente pela água turva e por serem locais desconhecidos, como a barragem de Itacoara de Baixo, que fica na zona rural de Caruaru e que muitas pessoas acabam utilizando como área de lazer e pescaria, algo que não é adequado, já que a barragem é utilizada para abastecimento da região. Por conta disso, muitos incidentes de afogamento têm sido registrados na localidade. Seu Armando mora em frente a esta barragem há 20 anos e disse já ter visto muita ocorrência de afogamento por aqui. Bebo, mulher bebo, menino que não sabia nadar. Esse domingo mesmo, não sabia nadar, calda, estava por lá com 10 metros. De acordo com informações do 2º Grupamento de Bombeiros de Caruaru, que atende a mais 28 municípios, só no ano passado foram registradas 48 ocorrências de afogamento, sendo 18 delas aqui em Caruaru. Já este ano, até agora, já foram registradas 47 ocorrências, sendo 10 delas aqui em Caruaru. Um caso de afogamento que chamou a atenção aconteceu no início deste mês na cidade de Gravatá, quando duas irmãs de 1 e 3 anos de idade caíram em um açude. O pai tirou as crianças da água, mas só conseguiu salvar uma delas. O afogamento foi em uma fazenda na área rural do município. A menina, de um ano, caiu no açude enquanto brincava com a mais velha. Já aqui em Caruaru, um outro caso de afogamento aconteceu no último domingo, quando um homem de 25 anos estava tomando banho no açude de Itacoara de Baixo e acabou se afogando. O corpo só foi encontrado no final da manhã da segunda-feira. De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, a maioria dos incidentes acontecem justamente pela falta de atenção e insistência das pessoas de mergulharem em águas que não conhecem. 75% dos afogamentos que ocorrem, eles ocorrem em água doce. Então, por isso é importante ter alguns cuidados, como por exemplo, foi entrar no rio, numa barragem, primeiro entrar com os pés para conhecer a profundidade. Evitar pular de cabeça em locais que não se conhecem a profundidade. Muitas vezes, nesses locais, ou é muito raso, ou acaba tendo uma pedra e a pessoa acaba batendo a cabeça e sofrendo a lesão cervical. Evitar bebida alcoólica antes de nadar, que isso aí é um dado muito alarmante. 90% das ocorrências de afogamento nesses locais acontecem por conta da ingestão de bebida alcoólica. E sempre estar atento às condições do rio, se tem correnteza. Muitas vezes, o rio tem correnteza não superficial, mas por baixo. Então, se perceber esse tipo de situação, sai o mais rápido possível. E ainda deu algumas orientações para quem presenciar afogamentos. O importante é a pessoa não tentar entrar para tirar a vítima. Tente procurar algum objeto flutuante, como uma garrafa PET, amarrar numa corda, jogar para ela segurar, uma vara, um cabo de vassoura, para que tenha um acesso, um meio para que a vítima possa segurar e retirar ela. Porque caso você entre para retirar a vítima, no desespero ela vai acabar lhe agarrando e lhe trazendo para o fundo, então você vai acabar se tornando mais uma vítima. Então, vamos lá.